Fala galera, eu sou o Fernando e hoje eu vou trazer pra vocês aqui a resolução dessa challenge aqui, a Noble Task do Rock'n'Roll 5. Agora os áudios não darão mais problemas durante o percurso aí do vídeo. Eu coloquei um software aqui que eu achei bastante interessante, esse Simple Screen Recorder. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo também, pra quem quiser baixar posteriormente. E essa challenge aqui, ela me chamou a atenção pela forma com que ela foi montada. Era uma challenge web, porém ela requer aí um gator information muito, muito legal. E isso serve também pra fomentar e mostrar o quão importante é o estudo do alvo. Antes de você estar executando códigos, querendo executar códigos. Inclusive, a questão da coleta de informação, ela pode ser a porta, muitas das vezes é a porta de entrada pra um determinado alvo. Não necessariamente você vai estar lidando com exploits, com exploração de vulnerabilidades, enfim, complexas. Mas muitas das vezes você, na coleta de informação, você já consegue reunir bastante coisas aí. E às vezes até acesso mesmo ao alvo pretendido. Então pra galera que trabalha de penteste, assim como eu, fica a dica. A coleta de informação é de extrema valia, tá? E, bem, vou mostrar pra vocês rapidamente. É óbvio que eu não fiz essa challenge com o tempo que eu vou mostrar pra vocês. Eu demorei algumas boas horas pra conseguir fazer isso aqui, tá? Eu vou estartar aqui. Beleza? E vou acessar, né? O ambiente já foi executado. Tem um site, né? Um site em construção. A primeira coisa que eu sempre faço é dar uma olhada aqui no robots, né? .txt E nele a gente tem algumas informações, um barra admin, um barra info, tá? Aqui no barra admin, nós temos uma tela pra login e senha. Obviamente eu interceptei isso aqui com burp. Eu tentei ver se eu conseguia bypassar de alguma maneira. Eu tentei SQL Injection, tá? E não era. Aqui no infos.txt, nós temos uma senha, um usuário e senha e uma observação. Não esqueça o campo alternativo, é necessário. Vocês vão entender depois por que isso aqui fará mais sentido, né? No decorrer da resolução. É óbvio que a primeira coisa que quando eu encontrei isso aqui, o que eu tentei fazer foi acessar com esse usuário em senha que eu encontrei. Tá certo? Usuário lipmob e essa senha aqui. Ele autentica, porém dá um erro, tá? E se a gente for prestar atenção aqui nas dicas que tem dessa challenge, ela fala o mundo lá fora. Existe uma frase da Abraham Lincoln que diz, é... Me dê seis horas para derrubar uma árvore. É... E eu passaria as quatro primeiras a Molando Machado. Isso faz a gente pensar o seguinte, cara. É... A coleta de informação, ela é tão importante, mas tão importante, que quando a gente for para executar, a gente não precisa de tanto tempo. Porque a gente já tem, já está munido de informação. Então, essa frase faz a gente remeter, trazendo para o mundo de segurança da informação, ela faz a gente ter essa linha de raciocínio. E realmente é o que é, né? No caso. E ele diz aqui, coleta de informações em redes sociais. Depois de ter fuçado algumas coisas aqui, eu comecei a procurar aqui pela senha, até que eu comecei a procurar mais sobre o usuário Leapmob, tá? Que é um login. Eu usei uma busca normal no Google. Na verdade, eu usei só um tipo de busca mais apurado. Eu usei em text. Depois vocês procuram, dá uma olhada aí sobre o Docs do Google. E eu botei Leapmob. Eu dei uma passada aqui, né? Até que eu acessei esse link aqui do Tumblr. É... Aqui dentro da página eu procurei sobre Leapmob. Até que eu achei o usuário dele. Ao acessar o usuário dele, eu comecei a ver as postagens dele nessa rede social, que não deixa de ser uma rede social. Eu comecei a ver todas as postagens uma a uma. Isso custou um tempo. Eu fui olhando detalhe por detalhe, tintim por tintim, até que eu encontrei essa postagem aqui, tá? E nessa postagem, eu vi que tinha uma... Tinha a hashtag... BoysWeb, Hack'n'Roll, HNR5, Refere, InformationGator e Stalk. Então eu falei, opa, aqui tem alguma coisa a ver com... Tem alguma relação, né? Porque eu tenho uma hashtag de Hack'n'Roll e tenho aqui o Refere. Eu falei, cara, Refere? Será que eu não tenho que passar alguma coisa como Refere? E tinha um link aqui em cima do YouTube, tá? O que que eu fiz? Eu assisti, obviamente, esse link do YouTube. Não tem nada. Ele tem a música tema do Poderoso Chefão. Tá ok? E eu comecei depois de boas horas. Obviamente, não foi com essa rapidez com o que eu tô falando pra vocês. Eu simplesmente peguei esse link. Certo? Deixa eu startar o Burp aqui, que ele não estava startado. Tá, deixa eu startar o Burp. Beleza, ele tá startado agora. Deixa eu ativar o Proxy aqui. Beleza. E ao fazer isso, o que que eu fiz? Ao startar, eu simplesmente peguei esse link, tá? Vi que aquele login e senha eram válidos, tá? Eu peguei esse link do YouTube. Eu acessei aqui. Interceptei com Burp. E no momento em que eu interceptei, eu passei esse link aqui no meu header, né? HTTP, mais especificamente no Referee. E dei um forward. E eis que dropou a minha flag. É óbvio que eu não cheguei a essa conclusão nesse passo rápido que eu tô mostrando pra vocês. Eu demorei umas boas horas pra descobrir isso. Pra chegar a esse ponto. Essa challenge não requer nenhum tipo de exploração avançado, mas é de extremamente importância. Eu achei muito interessante, muito legal por ela trazer essa parte de coleta de informação, tá? Muitas das vezes, inclusive eu trabalhando aí o tempo que eu tenho com segurança da informação, como o Pentester, a maioria das vezes que eu vi acesso a sistemas, acesso não autorizados, muitas das vezes foi por descuido de usuário, né? O usuário é o ela mais fraco. E muitas das vezes também essa parte de coleta de informações, que às vezes são informações que são expostas acidentalmente ou por falta de conhecimento por parte de usuários. Tá ok, gente? Então fica essa minha dica aí. Um abraço e até mais.